Então, nós queremos manter uma boa higienização vulcão, né? Pra consequentemente a gente ter uma boa saúde geral. Queremos escovar os dentes de manhã, depois do almoço e à noite. Beleza? Hoje escovar os dentes não precisa colocar força. O importante é repetição. Uma das grandes situações é a parte médica, a paratitose, dermatite, né? Todas as vezes a própria malária também. E é pro lado da odontologia a cárie, na verdade, né? Então, acho um trabalho que a gente prega bastante, é um foco bem forte. É a parte da prevenção. Levando a questão da palestra interativa, distribuição de kits odontológicos de prevenção. Pra gente tentar erradicar um pouco a cárie dos ribeirinhos da Amazônia. Se eu só escovar os dentes, eu vou remover aquele resto de peixe que tá aqui dentro? Eu vou remover aquela farinha que tá aqui dentro? E isso é gay e vou passar o fio dental. Aí eu coloco no mesmo dente. Olha a farinha aqui no seu nariz. E na maioria das vezes a gente não se desce em só atendimento médico odontológico. A parte mais comunitária, mesmo mais humana. Vamos ceder um pouco mais do nosso ouvido pra ouvir o que eles têm pra falar. Ah, tudo tá bom. Vai dar o nome lá, quem passou. É, então, na verdade, assim, essa é interação. Existe uma distância, na verdade, territorial. Mas a Marinha, ela procura diminuir essa distância trocando informações. E nessa troca existe uma execução da cidadania. Então, na verdade, encurcar essa distância territorial, né, com a presença. A lo largo de sua história, a economia dos povos amazónicos sempre estuvo ligada a la caza, a pesca e a agricultura. E só são realizadas para o autobastecimento da aldeia. O Sr. Baré também, ele trabalha, assim, tem um costume que ele gosta muito de trabalhar em roça. Fazer roça, plantar e pra comer farinha mesmo, né, outras frutas, abacaxi, cará, cachera, tudo e planta, né. Mas ele tem que ter outra fonte também que é o artesanato. E como nós trabalhamos aqui nos dois, né. É, o ciano eu vou plantar outro, tem outro grande pra ali, que é mato. Falta plantar manívoa. Aqui tem pouquinhozinho também. Aí a gente planta banana, cará. A gente, a gente vive de tudo, de tudo jeito, né, assim, na caça, na peça. Aí a gente, praticamente, estamos ótimos pra caza, que eu vou pescar. Vou levar eles ali naquele caminho ali, onde tem uma espera, a gente espera a casa à noite. Esse aqui foi o tatu que cavou. Tatu é o que a gente mata à noite, que a gente espera. A gente vem nesse caminho focando à noite, a gente escuta ele fazer barulho, né, comendo. A gente escuta, a gente vai devagar, a gente foca nele. Se ele sentir a gente, sentir a caixinha do homem, né, ele levanta o rabo dele, ele suspende o rabo, aí a gente não escuta ele andar mais. Ele levanta o rabo, aí ele vai embora, ninguém nem vê pra onde. Ele não faz mais barulho. Não matar, né, pra gente comer, a gente fica procurando, hein. Depois que matar, aí a gente para. Aqui a varrida que a gente faz, a gente limpa, né, aí passa o barro, assim, com um vale, pra ficar bem limpo, pra gente andar e não fazer barulho. A gente vai devagar, aí a gente não escuta, porque não tem folha pra gente pisar. A gente vai devagar, aí a gente não escuta, porque não tem folha pra gente pisar. Macaco. Então, muito obrigado. A pesca também a gente faz, as pescas, né, por exemplo, tem época que o peixe fica bom aqui, tem época que fica descasso, não fica ruim de pegar. A gente tem um costume aqui da gente que a gente adotou conforme a realidade daqui, né, por exemplo, época de cheia, época que o peixe tá ruim, né, então a gente vai pra caça, né. Quando é época de seca, a caça fica, a gente abandona a caça, fica só no peixe, né. E aí acaba, né, pescando todo dia, acaba, né. O rio lá é grande, mas como o meu tio tá com, uns dois meses que o meu tio tava aqui, ele falou que pra lá não é mais como era antes, né. Agora o peixe é caro, mas não tem. Dá pra ganhar dinheiro, mas não tem peixe mais. Aí eu como a família que a gente é pouco, né, o que eu pego, às vezes eu dou pro meu sogro, né, a gente vai comer tudo junto, junho, a mesa, rende todo mundo. Quando a gente pega bastante, a gente divide, né, aí quando ele pega pouco, aí só dá pra gente mesmo, né, quando dá pra chamar o sogro, a sogra, aí a gente come junto. Eu não gosto de pesca, né. Eu gosto de pesca. Eu não gosto de pesca no interior porque ele não pega peixe. É, quando eu vou lá e já o grudinho aí não pega peixe, eu quero dormir. Agora eu não vou pescar muito por causa da minha filha, que eu tenho que reparar, agora eu gosto de pesca. Quando ela não tinha marido, ela dava pra nós comer, ela ia embora. Ela puxava um monte de tucunara. Aí ela chegava, tratava, cozinhava, fritava, atava, nós comia, acabava de comer, ela ia fazer a feijanato dela. Hoje, assim, a fonte econômica nossa é o artesanato, né. Então, hoje, o baré sempre foi assim, né, sempre ele ser artesanato. Eu me chamo Juliana, eu tenho 22 anos, sou moradora daqui da comunidade, eu trabalho com artesanato, sou filha do cacique. E eu moro aqui, na comunidade. Como que a gente tirar, aí eles vão caçar de noite, né, aí eles matam, aí a gente tira, a gente cozinha. Aí a gente come a carne, né, a gente já guarda o cacique, já. Aí, eu lavo bem, deixo de secar, aí faz brinco, colar, pulseira, enfeite a jarabatana. Minha mãe, ela que falou, né, pra gente, porque ela fazia, né, só era ela que trabalhava. Aí ela falava pra gente, né, fazer, pra gente aprender, né. Aí eu comecei a ver ela fazer. Eu fui fazendo devagar também. Eu não sabia, né, fazia feio. Aí agora eu já sei fazer, né. É bem legal mesmo. E aí